Música Salve Raposo, tranquilidade? Eu tô tranquilo Bom galera, eu estou aqui no pier, aqui de São Pedro Aldeia Onde minha tia mora, né? E vou estar mostrando pra vocês aqui Música Música Paralel dimensões all alone Now I'll find you in my dreams Música 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 Bom pessoal, estamos aqui, aqui é a praça em frente à lagoa, que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá ligado? Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal. Bom pessoal.